Playmogil, já começou aí, tá uma vergonha a sua bola, saco porra, é aquela garrafa de pepsi de 2 litros no saco plástico retangular ou tipo 4 tomar, companheiro fica querendo visualizar a minha bola cara, o que eu vou fazer? porra, entendeu? curiosidade sobre a bola, porra, é isso aí mesmo companheiro, manjador de bola, tu acha que é bola futebol que ele tá querendo propor? Não, é tu azoba, companheiro é vigia de banheiro porra, vigia de banheiro eu contei a história pra vocês, lá de São Gonçalo uma vez, numa night numa noitada, puta que pariu que merda, era uma night lá no, não tinha um lugar lá em São Gonçalo lá no Pacheco, quem é que lembra dessa história aí, era o Rovian lembra dessa história, saia pra raiz, saia era chiquíssimo, muito carimbo meu lá no Rovian, devia ter até estátua minha lá no Rovian, cara, sinceramente de tanta contribuição pra felicidade feminina que eu gerei ali, juro pra você, cara, devia ter realmente isso, cara, então dois lugares que eu passei o carro, dois lugares um no Rovian e o outro no Tulipão saudoso Tulipão, isso porra, meu irmão puta que pariu, como é que era bom aquilo lá, cara o pessoal dizia que era mentira Tulipão foi aquela história do cônsul que me apresentaram como filho do cônsul o cara falou meu nome lá no lá no palco e eu, porra, levantei, agradeci depois só dava a Fernando Gil, né eu também, malandro, muito aí o Rodrigo França no Caneco 90 mas essa história aí no Rovian porra, que eu cheguei no Rovian nessa época eu bebia caipi vodka e não bebia bebi uísque também, mas porra levar uísque pra dentro do lugar e tal então eu bebia caipi vodka aí eu bebi a caipi vodka tava bom pra caralho a primeira caipi vodka bebi a segunda porra, meu irmão, fui no banheiro ele era no banheiro, né, cara antes tem que aquecer, né mas é sempre um procedimento que eu faço por causa do tamanho da chapelita que é grande pra caramba pra não dar um problema no ombro e depois ficar impedido de treinar então, pô, né alonguei ali fui lá, falei, pô, vou lá levantar o pesado e botar o pesado ali pra dar aquela chorada aí entrei no banheiro, meu irmão quando entro lá no banheiro é... pô, cabo lá, né aquele pesão, né, cara na hora da sacudida totós totós sacudidão tototó 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 totó barulho do caceta, nego porra, que porra é essa que tava sacudida aqui, meu irmão eu, caralho aí saí, dei uma guardada levantei a... lavei a mão e o companheiro, meu já tinha bebido, né aí, quando eu tinha bebido pô, tu fica aí o companheiro tava vendendo a bala porra, meu irmão eu fui a gente, se você sabe aí, não é querer sacanear mas todo mundo sabe que o apelido do cara que tem o pior emprego do mundo ou seja o vigilante de banheiro é manja, né aquele cara que fica tomando conta lá do banheiro fica sentado lá na cadeira antigamente era isso puta que pariu, meu irmão o cara ficava sentado no banheiro sentado tinha uma cadeira você lembra dessas noitadas do passado? é... o companheiro aqui Carlos Henrique a live tava precisando de uma mentira aí, cara, pô o cara ficava sentado dentro do banheiro, mano tinha uma cadeira pro filho da mãe sentar o pior emprego do mundo manja rola de banheiro puta que pariu, cara pô, aí todo mundo chamava o cara de manja né não, tô no manja lá pô, meu irmão quero comprar um house aqui pô, vou ter que ir na rua não, não, não o próprio cara o funcionário do lugar viu o próprio funcionário do cara do local ele falava isso é... não, o manja tá lá vendendo todo mundo falava você só não podia dizer pro cara que ele era o manja né mas todo mundo sabia você chegava no lugar tô te falando, cara você chegava no lugar perguntava pô, posso ir ali comprar uma bala ali pô, por que tu não compra não manja e você nem ria mais porque já sabia que o manja era o manja rola lá do banheiro que era assentado lá coitado do cara ganhando a vida né, trabalhando e manjando a gola dos outros pô mesmo se os caras vão fazer alguma merda e tal é... enfim aí cara pô, tô eu ali malando em calto meio pra lá de Marrakech eu fui comprar a bala aí quando eu fui comprar a bala eu falei aí manja quanto é que é a bala aí porra, meu irmão puta que o pariu caralho quando eu falei isso pro cara porra, instintivamente inadvertidamente eu mandei essa pro cara aí falei pô, quanto é que é a bala aí manja porra, meu irmão porra que eu fui falar essa porra, cara porra, era um cara assim sabe, cara meio gordo meio não gorducho porra, o companheiro assim me lembro dele até hoje meu irmão dá até medo companheiro assim moreno, né porra, com o cabelo encaracolado uma história uma cara de maluco do caralho meu irmão o cara levantou porra, tão rápido como uma flecha impressionante tão rápido como uma flecha porque era algo um movimento incompatível com a compreensão física do cara, né porque ele porra, meu irmão era gorducho ele levantou rapidão ele pra mim manja o caralho alto pra caralho no banheiro eu ali sem ação com dinheiro na mão querendo comprar bala sem querer, cara falei porra, manja quanto é que a bala aí puta que o pariu meu irmão vou te falar eu quero é me levantar manja o caralho porra, tá achando que tu me respeita aí porra, sou casado tu manja aí eu falei porra, companheiro porra foi sem querer não, sem querer porra nenhuma falei, quanto é que a bala aí cara porra, vai dar quanto é que a bala aí você é mais novo também tu não tem muita paciência como é que a bala aí ele, porra tu me chamou de manja eu falei companheiro eu já te pedi desculpa tu vai vender a bala pra mim ou não vai vender eu não vou vender porra nenhuma pra você eu não vou vender porra nenhuma assim mesmo pra mim pra você eu não vejo porra nenhuma vou vender merda nenhuma eu quero o maior escândalo no banheiro aí porra sabe o que o cara fez, cara o filho da mãe fui falar com o segurança que eu tinha chamado ele de manja eu tinha de respeitado e o segurança eu fui falar comigo porra, que foi vendi cara eu falei, porra, meu irmão porra, sem querer eu entrei no banheiro aí fui comprar a porra da bala eu chamo pra ele porra, quanto é que tá aí aí o segurança quando eu contei a história pra ele ele riu pra caralho ele dando gargalhada eu falei, porra, foi isso o cara ficou puto comigo porra, agora nem mijar eu vou perder se eu entrar ali tá arriscado o cara querer me dar porrada ele não, vou falar com ele eu falei, mas ele foi reclamar de você não, ele reclamou de você falou que você tava querendo criar confusão no banheiro porra nenhuma ele criou a confusão eu só perguntei pra ele quando eu te calabar tu sabe que eu tô sempre aqui todo dia tu sabe que eu tô sem querer aqui aí o cara não, não, vou lá falar com ele falei, porra, meu irmão daqui a pouco eu vou querer mijar aí, como é que vai ser eu vou entrar no banheiro o cara vai ficar puto comigo então, eu tenho que comprar a porra da bala aí passou o amigo meu eu falei, porra, compra a bala lá no manja que porra, o manja tá puto comigo pra cacete aí ele foi comprar a porra da bala aí passou um tempo meu irmão tô eu ali, né tentando, porra segurar o mijo eu falei, porra, como é que eu vou mijar de novo aí o cara, porra, vai ficar puto o meu cara ficou puto, cara o meu cara ficou puto mesmo queria partir pra cima de mim porra, eu falei, porra meu novo, né eu falei, vou dar uma porrada nesse cara aí falei, tá bom, meu irmão tá bom, tá bom tá, chega aí, porra tá beleza então, não vem de porra nenhuma bala também desculpa aí, viu mas não vem de porra nenhuma vai pro cacete também, porra já te pedi desculpa e saí do banheiro aí, porra, tô eu, né meu irmão bebendo lá mulherada tal papaparará e aí eu falei fui no banheiro de novo fiquei olhando, né o companheiro já tinha sido avisado pelo segurança que não tinha nada a ver que foi sem querer porra, eu fui de novo com a chapireta aquele barulho do caralho, né porra, todo mundo olha meu irmão juro pra você eu abri a torneira pra lavar a mão sabão puxei a porra da toalha sequei a mão tô falando isso pra vocês acho que em 96 1996 porra aí sequei a porra da toalha juro, cara juro falei, meu amigo você pode me perdoar por eu ter te chamado desse nome vai tomar no cu de novo, cara vai tomar no cu meu irmão porra puta que o pariu tô ainda vim falar dessa porra de novo buscando de novo no banheiro falei, companheiro pô, só te pedindo desculpas aqui pô, com humildade pra você vai tomar no cu porra, não sei o que o caralho ah, meu irmão aí eu fiquei puto ah, tu é a mão já rola do caralho mesmo, pô sai daí manjou o meu rolão manjou o meu rolão manjou a minha rola aí, porra pô, fui pedir desculpas de novo pro cara de novo aí, meu irmão eu nunca parei de ir lá, né nunca parei de ir lá na vida não podia comprar bala com o cara entrava lá ficava olhando pra ele olhava pra minha cara puto e ficava me encarando né, manjando pô, falei pô, ainda vou chegar pro cara e vou falar pô, esse cara tá me dando uma manjada aí de novo vou falar pô, tu ainda fala que não é manjar rola fica me olhando aí quando eu entro no banheiro mas todo mundo no passado é porque agora né, agora é o seguinte agora é o seguinte você não pode mais meu amigo falar com uma pessoa você não pode mais apelidar a pessoa desses nomes entendeu pô, antigamente porra, cara você podia todo mundo ali era manjar rola e tal pô, você podia falar um monte de merda hoje em dia fica difícil pra cacete viu João Silva bicho, São Gonçalo é assustador se você faz isso mas João Silva pô, São Gonçalo há muitos anos atrás viu totalmente diferente mudou tudo e outra coisa João eu não fiz de propósito cara eu não fui lá sacanear o cara o cara tava trabalhando foi inadvertido da minha parte porque nego botava realmente o apelido do cara de manja o cara que ficava sentado no banheiro porque agora o cara não fica mais no banheiro sentado porra, tu imagina cara o cara ficar sentado no banheiro a noite inteira porra, sentindo o cheiro de mijo porra, nego botando a trozoba de um lado pro outro nego saiu pingando trozoba o cara naturalmente também dava arrumada lá no banheiro e não é só isso porra, nego porra, cagando naquela merda o cara dentro do banheiro o trabalho do cara era ficar dentro do banheiro porra, eu acho que eu vou sacanear o cara nunca foi babaca na minha vida mas porra, eu tava meio bêbado o nego já chama de manja, é foda até as mulheres cara, no bar tô te falando você chegava no bar tô te dizendo os caras mais velhos vão lembrar dessa porra você chegava no bar e aí você ia eu tô me lembrando de uma história dessa em algum lugar eu não tô lembrando aqui qual era o lugar mas você chegava ali e aí você perguntava pro cara juro eu perguntei pra mulher no bar falei, pô, você vende bala aí? a mulher não, o senhor lá o manja ele vai juro o senhor lá o manja era uma coisa tão normal como você chamar o garçom é, cara garçom e aí você já manja só que aquele cara ficou puto porque ele falou que ele não era manja-rola porra nenhuma entendeu? era normal às vezes você chegava e falava aí aí manja pô, quanto é que é? quanto é que é? porque antigamente todo mundo sacaneava o outro, né? então não tinha essa merda pô, então você tava lá o cara tava rindo tava brincando falei, aí manja, hein? pô, que merda, hein? aí o cara ia entendeu? aí te sacaneava também era normal você chegar e falar manja hoje em dia tu chega pro cara e fala de manja tu tá fudido o Fred Soares tá aqui você tá esquecendo de uma coisa o manja dava o papel contadinho pra enxugar a mão ainda tem essa porque isso era ganho de produtividade é verdade você não tinha que pegar a porra da toalha o cara dava você acabava de dar aquela mijada lavava lá a mão que ela te entregava o papel porque aquilo era da produtividade se não o negócio acabava com a porra do papel todo e o papel era cara pra cacete todo mundo tomava cara de manja hoje em dia, meu irmão você não pode mais chamar o cara de manja porque se tu chamar o cara de manja tu tá fudido o cara vai pôr falar que pôr você pôr desrespeitou ele e tal e não era o caso, cara na época todo mundo falava isso é uma merda, cara tô te falando na época todo mundo fala isso pelo César Jesus essa história tá estranha toda hora, Gil lá no banheiro pô, meu irmão, vou no banheiro, pô eu tô na boate pô, eu tô na boate pô, eu tô bebendo vou no banheiro, pô pô, eu vou fazer o quê? pô, tô contando as duas vezes que eu entrei no banheiro lá e a segunda na humildade falei, pô, vou pedir desculpa o cara, pô, desculpa aí fala só pô, me desculpa aí só que o cara achou que eu tava sacaneando que eu tava pedindo desculpas e querendo ali sacanear ele, entendeu? que eu tava sendo gaiato ali que eu tava mentindo que eu não tava pedindo desculpa pô, eu não tava pedindo desculpa porra, eu amo, o cara